Voltamos com o Minuto da Câmara. Aqui você confere as principais notícias da semana do Legislativo Municipal de Santa Maria. Na sessão plenária do dia 29 de setembro, os parlamentares aprovaram a formação de uma comissão especial que vai analisar projeto de lei complementar que autoriza o funcionamento de 24 horas dos estabelecimentos comerciais que comercializam lanches rápidos. De acordo com a proposição, esses estabelecimentos devem observar as exigências de sossego público e saúde pública. A comissão ficou constituída pelos vereadores Admarco Sobon, Daniel Diniz e Deile Silva, que também é autora do projeto de lei. Já em sessão extraordinária, também no dia 29, os vereadores aprovaram o projeto de lei do Executivo, que autoriza o Executivo a firmar um acordo de cooperação técnica com a União Federal. De acordo com a proposição, haverá a contratação de 24 colaboradores para desempenhar o cargo de agente de saúde pública e vigilância ambiental, com o objetivo de cooperar na inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal no município. Na sessão plenária do dia 1º de outubro, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que cria o Programa Municipal de Acolhimento de Crianças e Adolescentes aqui em Santa Maria. O serviço de acolhimento familiar será destinado à garantia dos direitos de crianças, crianças, adolescentes e jovens afastados da família de origem por meio de medida de proteção. Outra matéria aprovada pelos parlamentares no dia 1º de outubro é matéria que dispõe sobre a divulgação da relação do estoque de medicamentos distribuídos pelo SUS sob responsabilidade do município de Santa Maria. De acordo com a proposição, a listagem dos medicamentos deve ser disponibilizada no site da Prefeitura e atualizada no mínimo uma vez a cada 30 dias. Esse projeto é de autoria da vereadora Adele Silva. Continue acompanhando o que acontece aqui no Parlamento Municipal, nas redes redes sociais, no site da Câmara e também não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube que é o TV Câmara Santa Maria. Lá você fica por dentro de toda a programação da TV Câmara, a sua tela da cidadania.